Esse cara de Fontaine é alguém para assistir. Uma vez ele era apenas um menaço de ser convicto e escondido. Mas ele sempre consegue estar onde a evidência não está. Ele é o mais perigoso da câmera. O tipo de visão. Qual que é a ela? E? Ae. Boa. Quem aparecer leva a bala. Opa. A câmera de pesquisa parece apenas como o que você vê na parte superior. Segundo a essa revista que foi escondido, ela também pode... ...realizar informações genéticas. Passar estruturas biológicas. Muitas outras 5 dólares. Carrega, filho. ... 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 Opa, ela ali, ó Opa, ela ali, ó Entrar aqui, aqui, ó Tem um Big Dead aqui perto Oi Que merda Acho que eles não entram aqui, não É, mas mandou bala Eu tenho que descobrir qual porta que eu uso aquela senha, hein Ah, tem um morto aqui E estão aqui perto, tem deitar ali na frente já Opa Como é que eu uso A outra ali, velho Caraca, ainda pegou aqui, velho Caraca, ainda tem um monte aqui, ó Opa Opa Eu tô com bastante, meu. Bora. Agora se afastou. Até esqueci de vasculhar uma coisa que tem aqui atrás, ó. Tem um desse bem aqui, ó. Cadê? Tinha um, velho. Não sei. Era aqui? Não. Fora. O Pico não quer trocar nada, não. Eu poderia trocar isso daqui pra pegar o raio, ó. Vai, faz foto. Jesus me ama, isso eu sei, por que a Bíblia me diz assim. Peguei a câmera. Tire foto de inimigo com a câmera pra investigá-lo. Cada tipo de inimigo tem um conjunto único de bônus de pesquisa. Tente tirar uma foto do Spliss que está na sala ao lado, mantendo o foco aperto. Ah, Spliss é a aranha. Ah, Spliss é a aranha. Eu observo todos os testemunhos de pesquisa. Eu vou abrir uma foto para você. Eles estão aqui, parece. Ah, eles estão brigando. Eu vou abrir uma foto para você. Puxa, sobra pra mim. Entendi. Morreu. Atalho é o que eu quero. Rapaz, ele está onde? Ele está aqui, parece. Ah, mantém como eu voltar. Já era. Eu não era pra cair, não. Ah, velho. Ah, caramba, velho. E aí, como que eu subo lá agora? Essas são todas as ideias loucas que eu tive desde a guerra. Não se desculpe, não se desculpe. Reserva-se. Ai, caramba. Eu posso construir um relímpio. O negro pode ser reposado por um lado preto. Um dia de curto. Um dia de curto. Um dia de curto. Nossa, eu nem sabia que tinha uma câmera aqui, ó. Merda. É o momento de trabalhar com o P.G. A gente vai gastar toda a minha munição nisso aqui. Eu tenho que descobrir com que eu chego lá em cima Muito obrigado senhor! Toma! Ei! Eu estou com você! Eu estou com você! Aqui! Esse aqui! Esse aqui! aqui um chocolate um 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 Ah, eu tenho que comprar filme também. Qualquer contato com a superfície expõe a raptura dos próprios parasitais que a gente fugiu. Você tem estrelado os negros ou um pequeno preço para pagar para as nossas ordeias. Eu preciso de você, meu irmão. Ah, não deixe de chorar, venha de volta! Venha de volta, venha de volta! Venha de volta, venha de volta! Vamos! Não comium! Você me deixou de ajudar vocês! Vamos! Ele foi destruído, dinheiro Boa Vamos Cara, tem item ali em cima, caramba, ele tá ruim demais Tem outra câmera aqui Ah, que eu hackeei ali Ah, que vai ficar a câmera na hora, hein Ah, que vai ficar a câmera 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 O que é isso? 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 Opa! Opa! O que é isso? O que é isso? Ele tem uma arma! Ele tem uma arma! O que é isso? 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 Vou pegar o outro aqui. Eu estou tentando construir o mercado financeiro. E esse idiota continua acontecendo. E essa modificação genética. Mas... Eu vou passar uma hora tentando prestar atenção aos colegas. Nós vamos conversar em breve. 5 dólares só para abrir a porta. Você nunca traz um pequeno peixe para eles? Ou você apenas entra em? Vamos. Olha, tem aqui por cima? O que é que? Essa é a forma que eu vou fazer! Mr.Coswell? Eu estou apenas solto! Eu estou solto! Mestre Ryan? Eu vou acabar com a sua casa! O que é que? O que é que? O que é que a minha mãe está sendo gravada? Ele só tem, mas eu desculpa! Eu não acredito em Rapture, mas isso não significa que sempre ganhamos. A Futuristica Fontaine é a maior coisa que vai em Rapture, então deixe-me estar brincando. Quando nós arrestamos aquele Taurac Fontaine por seu desligamento e desligamento, nós devemos fazer claro que nós não vamos atingir os interesses de seus negócios. Nós sentimos no council porque esses pobres sods nos confiam, não porque Deus nos deu um cheque. O cara está na mesma sala que eu, só que a máquina não atira, pô. Opa, tem coisa aqui. Pô. Vazio. Ele estava aqui, parece. Sai. Aqui, ó. Errou. Errou nada, pô. Errou nada, pô. Errou nada, pô? É, ela é só. Comer o cara dele. Valeu. Eita. Segunda-feira. Um, sim. É aquela senha que eu posso usar aqui. 7533, né? É aqui mesmo. Nós vimos nossa Masha hoje. Nós não reconhecemos ela. Essa é ela, Sam disse. Você é louco, eu disse. Essa, essa é nossa Masha? Mas ele era certo. Ela estava tirando o sangue do corpo de fontes e feijos. E quando ela foi feita, ela caminhou de mão de mão com um dos seus filhos. Masha! Masha! Ele já estava pegando fogo. Que isso? Opa! Reduz o tempo dos alarmes de segurança. Caramba, hein? Essa segurança? Não. Não for nada. Pois eu uso. Eu já fui. Vagabundo. Tá quebrado esse? Eu não fui aqui, né? Calma, velho. Tinha uma porta lá atrás que eu não fui. Era aqui? Foi uma coisa. Ah, ali pra cima eu fui. Acho que era essa daqui mesmo. Vamos. 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 Que merda. Muito baixo.